Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta aí com o nosso Training Camp Provavelmente esse é o terceiro vídeo que eu vou fazer No primeiro falamos sobre as builds, no segundo sobre o menu do Michael Hill E aqui no terceiro eu vou mostrar todo o bairro aqui do NBA 2K20 Muita gente vai ficar nesse bairro por muito tempo, já que esse Training Camp é em especial pra galera que tá chegando com o jogo de graça na PSN Plus E ao mesmo tempo da galera que tem também no Xbox e vai ficar por um tempo nesse 2K, certo? Eu vou mostrar cada loja, como funciona, como equipar os equipamentos aí Como equipar os equipamentos foi bom, né? Cada prédio desse eu vou falar o que funciona e depois eu vou falar sobre as quadras também do parque Primeiramente, vamos começar então aqui Ah, antes da gente começar, eu quero falar que o vídeo vai estar separado por cada coisa Ah, como corta cabelo, como compra equipamento pra NBA, como faz isso, como equipa, né? Vai estar tudo configurado aí no vídeo ou na descrição do vídeo aí, minuto a minuto Então, primeiramente, essa loja aqui é a loja de tênis, né? Pelo nome você já deve saber, 2K Shoes aí Da... eu lembro do jazueiro que a gente faz aí Enfim, piada em perna Bom, aqui, loja de tênis, vamos entrar Bom, aqui então nós temos o que tem de novo na NBA Aqui, neighborhood que são tênis pra você comprar pra andar pelo parque, né? Pra você jogar no parque E aí você tem também aqui tênis pra NBA Que são basicamente os que tem pro parque ali, só que com os cores do time Ah, Jota, eu tô comprando tênis pro meu jogador e tá ficando só com as cores do time quando eu vou jogar Não fica colorido Bom, eu não sei o que é isso, não sei por que que acontece isso Mas a NBA, a 2K, no caso, não deixa a gente jogar com tênis completamente diferentes de cores Dos outros 2K dava nesse aqui Em alguns tênis não dá Não sei por que que eles fazem isso Mas enfim, ó Você também, quando você estiver jogando na sua carreira Você vai ter também patrocínios, né? De tênis que você pode utilizar ou não aí na carreira Então você precisa prestar atenção qual tênis aí você pode utilizar E qual tênis você não pode utilizar na sua carreira Por exemplo, vou pegar aqui um da Nike Pode ser qualquer um desses aqui Esses aqui são bem feios Deixa eu pegar um do Lebron aqui Do Kairi, vai Do Kairi são os mais conhecidos, né? Ó, experimentar com o quadrado Ao experimentar, então, ele fica com as cores do time No meu caso, eu tô no Jazz, né? Então fica com as cores aí do Jazz, certo? Chegando na rua aqui Andando pela direita, né? Nós temos aqui, então, o painel que normalmente costuma ficar avisando Quais são os eventos que nós teremos aqui no parque Coisas do My Team, né? Que são os jogos de cartas lá Aqui é o Pro-M Que é o modo de jogo que eu falei 3x3 ou 5x5 em time Que você enfrenta outras pessoas online Com o time que você cria Aqui, nessa coisa amarela Andando aqui, nós temos A coisa de Boost Como eu falei, o Boost Eu falei no último vídeo isso, né? O Boost é um Boost, né? É que dá um a mais A sua qualidade, os seus atributos, né? Então, por exemplo, ó Se eu comprar aqui um aqui De Jumpshot, ele vai dar mais 5 Os atributos de Jumpshot, né? Então, aqui 1 pra 1 jogo é 200 VC Pra 10 jogos é 1500 VC Então, tem todos os atributos aqui De Bot, Defesa, Playmaker Você compra aí pra um jogo Ou Você pode acumular, né? 1, 2, 3 Aí vai quantos jogos você for comprando Ou 10 pra 10 jogos aí é 1500 VC Isso aqui vale muito a pena um Boost Se você tiver VC, vale a pena você comprar um Boost Porque isso aqui muda bastante o jogo Já que você ganha mais 5 em atributos, né? Na teoria, né? Tem gente que acha que isso aqui não faz nem diferença Avançando no bairro Nós temos aqui as Cages Vou mostrar isso aqui depois Nos modos de jogo Aqui Se você atravessar aqui Você tem lá os jogos que fica pulando, né? Pra dancar lá dentro de gaiolas, né? Vou mostrar isso aqui depois Aqui nós temos, então, a Roleta Que é isso Quando você entra aqui Você tem direito a girar a Roleta Uma vez por dia Dentro de 24 horas, né? Ou Você pode também Girar duas vezes Se você for Superstar 2, se eu não me engano, né? Eu mostrei isso aí também Superstar, Elite Essas paradas Eu mostrei no último vídeo aí Do menu do parque Aqui nós temos A... A... Anti-up Eu ia falar A starting up, é mole? Anti-up Que são os jogos que você pode jogar Apostando VC Com os seus amigos, né? Os jogadores Aleatórios Online Você aposta Tem quadras de mil VC De 500 VC De 10 mil VC Então, cada jogo Você entra apostando Se você perder Você perde a quantidade de VC Que você jogou na quadra Em questão Correto? Avançando aqui Nós temos o REC Que esse é um dos meus modos preferidos Do jogo Junto com o PRO-M Aqui nós temos outra coisa Que vai mostrando aí Esquadra do jogo, né? Outro Aqui nós temos o REC O que é o REC? Você pode entrar sozinho Quando você entra Você ocupa a vaga Do seu player Por exemplo Eu sou armador Então ocupa a vaga de armador E quando entrar mais 4 jogadores Fecha um time de 5 E aí nós vamos enfrentar Outros 5 jogadores online Então é um jogo 5 contra 5 Ou você pode entrar aqui Mandando um convite Para um outro jogador Por exemplo Esse cara aqui Se eu entrar aqui no nome dele Eu posso mandar um convite Para ele De squad Certo? Você pode fazer isso Para qualquer jogador do parque Ou para os seus amigos Você pode invitar para o squad E aí se ele aceita ou não Ou se seus amigos aceitam ou não Vocês fecham 5 jogadores E aí quando tiver em 5 Vocês vão e puxam o REC E aí entram os 5 juntos Para enfrentar 5 contra 5 Em um jogo da NBA Esse é um dos modos que eu mais jogo Tem vídeos no canal Jogando REC Eu faço live direto Jogando REC também É um dos modos mais divertidos Na minha opinião Do Tio K20 Então para jogar sozinho É meio merda Mas você pode jogar Com os companheiros aí Que é muito maneiro É bem legal jogar 5 contra 5 Avançando aqui Nós temos então A academia Como eu falei Você pode fazer academia Toda semana Uma vez por semana Você entra aqui Faz o circuito da academia Só apertar aqui Se eu não me engano É aqui O triângulo Você faz aí Para aceleração Para speed Estamina Força E vertical Cada atributo físico Você tem 2 ou 3 Aparelhos da academia Para fazer Por exemplo Aceleration Você tem O Dois ali Para fazer Se eu não me engano Aqui a aceleração Esse primeiro aqui Que é o de corrida Que é aqui Tá vendo Ou Esse aqui Que é o da O para você correr Aqui que eu esqueci Eu esqueci Vocês estão gritando Em casa agora Então enfim É só você parar Em cima desse tapetinho azul Que você faz aí Cada exercício Da academia Certo Mas no fundo aqui Muita gente não conhece Eu sei que muita gente Não conhece Porque A galera me pergunta Nós temos aqui A compra de Gatorade Vocês lembram Eu falei sobre isso No último vídeo Mas não custa falar de novo Aqui no skill boost Nós temos os boosts Que eu falei Eu acabei de falar Mostrando lá na barraquinha Embaixo nós temos os Gatorades Cada Gatorade desse aqui Rapaziada Ele Ajuda na estamina Então quando você entra aqui Ele explica O que O que são cada Gatorade Esse Gatorade aqui Azulzinho Ele dá 20% A mais de energia De estamina Para você cansar Mais devagar A garrafinha Ela dá Mais 25% De Pô Sua energia vai cair Mais devagar 25% Mais devagar Então você vai cansar 25% A menos E A barrinha Ela dá para você Recuperar 25% Mais rápido Do que o normal Não se enganem O Gatorade É muito bom E faz muita diferença Para você jogar Aqui ó É o teste De Reflexo Que quando você Completa esse teste Reflexo Você ganha ali Desconto No Gatorade Certo? Então é assim Então é a academia Para quem precisa fazer toda semana Eu fazia toda semana Mas até ganhei Foi campeão da NBA E aí eu não preciso fazer Com esse player E também quando eu cheguei No Superstar 2 Que eu mostrei também Os raps do parque No último vídeo Quando eu mostrei o menu Quando você chega no Superstar 2 Você não precisa mais fazer academia Então aqui avançando Nós temos aqui O treino do time Você pode fazer Depois de cada jogo do parque Ou do Rec Ou da NBA É só você sentar e treinar O treino do time Melhora as badges Eu falei sobre as badges No primeiro vídeo Também tem vídeo no canal Falando sobre as badges Aqui são os prédios Aleatórios Vazios Que provavelmente Vai estar ocupado Aqui é o prédio Do seu gerente Da carreira Você pode entrar Às vezes tem VC Para você ganhar Às vezes tem reunião De patrocinadores E tal Aqui é o seu apartamento Onde você pode entrar Para treinar drible e arremesso Quando eu estiver falando Sobre os dribles e arremessos Vai ser no apartamento Que eu vou mostrar Avançando aqui Nós temos prédios vazios Que provavelmente Vai se ocupar Nos próximos showcase Aqui temos a loja da NBA Onde você compra acessórios Como esse cara aqui Comprou esse casaquinho E essas roupinhas aí Que está parecido com o carinho Do Jabá Acredito que é ele Que ele tentou fazer Certo? Você compra aqui Nessa loja da NBA Então vamos entrar na loja da NBA Na loja da NBA Você pode comprar roupas Para andar no parque Como esse cara está andando Com a roupa do Lakers Ou para jogar Na NBA Acessórios para quadra Quando você for jogar Que é diferente Acessórios para o parque De acessórios para quadra Então vamos entrar aqui Na loja da NBA Bom Aqui nós temos A primeira coisa Que aparece em cima São que a Tio K coloca Como Sei lá Novidades Às vezes ela demora Uma semana Duas Três semanas Aí vai mudando Às vezes entra Camisas clássicas Camisas dos jogadores Camisas de All Star Entra shortinho Esse aí que eu estou utilizando E entra outras coisas Aí de novidades Você sempre tem que estar Vindo aqui conferir Certo? Então Nessa vez tem aí Coisas do Do Milwaukee Bucks Camisas clássicas Embaixo nós temos aqui Camisas Da NBA Clássicas Também Essas de Eu esqueço Não sei se Caramba Eu sempre esqueço Qual é a linha Dessas camisas Eu esqueço o nome Enfim City Edition City Edition Então tem todas aí Tem a do Miami Que eu comprei Tem aí do 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 Denver É só você apertar a quadrada Você experimenta cada roupa Então tem aqui Camisas clássicas Jogadores clássicos Já aposentados Ou não Carter Tem aí do Dinossauro Do Kevin Durant No Supersonics Do Ray Allen Supersonics Do Carmel Aqui No Denver Certo? E aí você compra Tem uns shorts Curtos aí Desses aí Que eu estou usando São bem legais E por aí vai Você pode ver cada coisa Tem camisas mais antigas Aqui também De outros jogadores Mutombo E aqui são os clássicos Que isso aqui Nunca muda Nesse aqui São recorrentes Na loja da NBA Então tem aí Casacos E outras coisas Camisas também Da NBA Que você pode comprar De cada jogador Por exemplo Esses aqui são os jogadores Que estão realmente No time jogando hoje Na NBA Certo? Pode comprar a camisa da NBA Com seu nome também De qualquer time Tem shorts E calças Acessórios Para você jogar Na NBA Está vendo ali? Há um corte Que está ali Que é realmente Para você jogar Na NBA Na sua carreira Offline Então tem headbands Tem acessórios Para perna Esquerda e direita Acessório para o braço E outras coisas Que você pode comprar E equipar Certo? E aqui camisas Da WNBA E da NG League Acessórios Acessórios Aqui para você Andar no parque Tem os Headphones Para você utilizar Ouvindo a música Do jogo Relógios Como eu falei Você pode comprar Relógios aqui também Ou na Swags Que é uma outra loja Que eu vou mostrar Daqui a pouco Bonés Bonés e outras coisas Outras coisas Que você pode comprar aqui Para utilizar no parque Isso aqui São coisas para o parque Óculos E por aí vai Certo? Quando você compra então Coisas aí Na loja da NBA Seja para andar no parque Seja para utilizar na carreira Você vai aqui Na aparência do seu jogador E em roupas aqui E aqui está tudo separado Por Neighborhood Que é o parque Que você vai jogar Com a roupa que você quiser Aqui o Pro AM E o Hack Center Que é o Hack É aquele modo de jogo Que eu falei De 5 contra 5 Amigos que você chama E o Pro AM É o modo que você Cria o próprio time Então esses aqui São os acessórios Que você vai usar Em quadra durante o jogo Certo? Que você compra na loja Da NBA Ou na Swags Que eu vou mostrar daqui a pouco Aqui são os acessórios Em quadra Que você usa Para jogar na NBA Que você compra aí Na loja da NBA Ou tênis E essas coisas Bom, vamos avançando então Vimos aqui a loja da NBA Avançando Nós temos aqui O Docks Que nada mais é Que o barbeiro Do jogo Você pode mudar O seu A sua barba E o seu cabelo Aqui no MyPlayer Na aparência do jogador Mas ele não é tão completo Não tem todas as opções De cores Principalmente Como tem aqui no barbeiro Você pode entrar aqui no barbeiro E ao entrar aqui no barbeiro Você tem então Todas as opções Parou de falar Nós temos então Os cabelos Eu estou usando esse aqui Que é a trancinha Ao apertar o triângulo Em qualquer um Que tenha essa opção De apertar o triângulo E mudar Quando você escolhe Você tem um custom Se você apertar o triângulo Você pode aumentar Pode botar um disfarçado Ou não Por exemplo Se eu colocar aqui Um corte mais comum Mais mundano Como sei lá Esse aqui Ele vai mudar meu cabelo E colocou esse aí Nossa É bem diferente Na verdade eu gosto Do que tem ondas Cadê? Esse aqui Cropet 4 Coloquei esse aqui Quando ele corta Ele corta Então E aí Depois de cortar Você pode customizar É só apertar o triângulo E entrar aqui Você pode botar Um desenho na cabeça Com a lista Tem vários É só você andar aqui Você vai encontrar vários Desenho da Nike Tem várias paradas Para você colocar no cabelo É só você olhar todos Um por um O que você gostar Você deixa Aqui é o disfarçado Aí você já conhece O disfarçado brabo Você pode botar Do Dreads Depende do disfarçado Que você quiser colocar Vou colocar esse E aqui É o pé do cabelo Aqui no Rio de Janeiro A gente chama de pé Não sei como é que chama No teu estado Você faz um pezinho ali Você faz ali o redondo Você faz o quadradinho Certo? Ó Tem que ter o pezinho Tem que estar bem feitinho O pé O cabelo Tá vendo? Vou deixar desse jeito Eu vou mudar a linha aqui Essa linha é meio merda Deixa eu botar uma outra aqui A que eu mais gosto É essa aqui A que eu mais gosto Disparado É essa aqui Então Muda o cabelo aqui Certo? Bom A colocar o cabelo Então tem aqui A cor do cabelo Aqui você coloca A cor que você quiser Pode ser rosa Por exemplo Aí fica rosa Com o cabelo Que você já Mandou fazer Amarela Azul A cor que você quiser Eu vou colocar aqui Era esse Então embaixo Tem aqui As barbas Que é o mesmo princípio Ao escolher uma barba Apertando o triângulo Né? Essa aqui Que eu tô utilizando Você pode fazer aí Customizar Colocar mais barba Menos barba Dependendo do que você quiser Aí E aqui No lado Você escolhe a cor Que você quiser Pra sua barba também Vamos pra rua Bom Voltamos pra rua Aqui de cabelo novo Vamos seguindo aqui Depois do barbeiro Nós temos aqui As tatuagens Que aí As tatuagens Funcionam da seguinte maneira Dependendo do seu rap A cada overall Você vai subindo Jogando Você vai liberando Mais espaço Pra fazer tatuagem No corpo Certo? Bom Aqui você tem As tatuagens Os sleeves Que preenchem O braço inteiro Os animais Ó Premium E aí você Bota o que você quiser Mano Isso aqui É puramente Pessoal Você escolhe a tatuagem Que você quiser Coloca no corpo Depois manda fazer Eu não vou colocar nenhuma Porque eu não pretendo Fazer nenhuma tatuagem No momento Mas aqui funciona Dessa maneira É bem fácil de fazer Certo? Então você entra aqui Escolha a tatuagem Que você quer Quando você entra aqui Numa dessas Que tem essa paradinha Colorida no cantinho Significa que ela tem Várias cores Ou ela é colorida Ou pode ser toda Preta e branca E você escolhe a tatuagem Que você quiser Só pagar e mandar fazer Bom Tatuagem aqui Avançando aqui Nós temos a compra De bicicletas Skates E outra coisa Não vou nem entrar aqui Mas isso aqui É basicamente Para você comprar Skate e bicicleta E overboard E triciclo Essas paradas E aqui temos Uma outra loja Que é muito importante Assim como a loja Da NBA A Swags Porque ela É nela que você Compra acessórios Para jogar no parque Também Para jogar no Pro-M E no Rec Certo? Ao entrar aqui Na Swags Então você tem aqui Temos essa campanha Aqui que é muito importante Que está de graça Você pode pegar de graça Na Swags Temos aqui As camisas também De países Que fica de graça Também Você pode pegar Qualquer uma Temos aqui Os shortinhos curtos Como esse que eu estou Utilizando E outras Jaquetas Também Outras coisas Temos aqui Também outras roupas Essas roupas aqui Vão mudando Semana a semana A mês a mês Dependendo do que a Tchuk Quer colocar para vender Certo? Aqui também tem Coisa já de Natal Olha Coisa de Natal Já chegando Enfim Tu compra aí Mochilas Lembrando Não é todo mundo Que pode ter acesso A essas paradas Porque isso Vai de acordo Com sua reputação No parque Temos aqui Mais roupas Na spray As mochilas Lembrando Sempre Como eu acabei De falar Você precisa ter Reputação No parque Para utilizar Certos Certos Acessórios Tem aqui Gordo de Natal Aqui Acessórios De fogo Tchuk E Day Aqui também Passando Esses sons Acessórios Que nunca saem Sempre estão aqui Então São coisas de marca Camisas Da Adidas Da Nike Enfim Coisas daí Que você pode comprar Da Jordan Só você entrar aqui O que você quiser Por exemplo Eu quero Esses modelos aqui Vamos ver o que tem aqui dentro Esses que tem Essas paradas coloridas Como eu falei Você pode escolher a cor Que você quiser Então você compra aqui dentro Vai usar no parque The Armor Puma E aí por aí vai Só você entrar e fuxicar Aqui tem as camisas Sem marca Da própria 2K Sem nenhuma marca São mais baratas Shorts e calças Acessórios Lembrando Esses acessórios aqui Você pode usar Aqui No parque Na hora de você jogar ali Na rua mesmo Certo? Ou você pode usar também Os do Pro M REC ali embaixo Que eu já vou mostrar Aqui nós temos mais mochilas São as clássicas Sem cor Só cor Sem desenho Equipamento Para você brincar no parque E aqui A bola para você jogar no parque Tem que chegar Em certa Reputação Como eu falei Roupas aí também Para carreira Para você aparecer Meias E por aí Vai Aqui nós temos Os Acessórios de Pro M E REC Os dois modos Pro M e REC São modos 5x5 E o Pro M Tem o modo 3x3 Também Que você joga Com o seu time Que você cria Você chama os caras E jogam Ou você pode jogar também Com desconhecidos E vai da sua preferência Aí tem os acessórios Aqui que você compra Para colocar lá Naquele menu Da aparência Que eu já comentei Bom Temos aqui Óculos Duregue Aqui como eu falei A duregue Que eu estava utilizando No roxo Isso aqui que eu tenho Vai comprando Acessórios Aqui mascote Você tem que também Entrar na reputação Aqui são os bonés E toucas Ó Bonés Outros bonés E toucas Aqui Fedora Com essa touquinha Aqui da hora E aí você escolhe Então essa é a Sueg Certo? Vamos saindo Bom Vimos então A Sueg Aqui que eu falei São roupas Aqui do parque Do Pro M E do REC Você precisa comprar Aqui na Sueg Saindo aqui Nós temos aqui Algumas coisas De Só decoração E tal Não muda muita coisa E voltamos aqui Para a loja de tênis Que é onde nós começamos O vídeo Então nós vimos Todas as lojas aqui Do parque Muitas coisas aqui Que você pode ver E aqui nós temos As quadras Correto? Aqui então nós temos As quadras de parque Que são todas Que você pode jogar Você pode jogar Em qualquer uma Dessas quadras aqui No meio nós temos Esquadra 2x2 Que aí você entra Você e mais um parceiro Ou você e mais um Aleatório Você pode entrar Aqui por exemplo Só apertar o X Na bolinha Que você entra aqui E aí Um cara aleatório Pode entrar do seu lado Ou você pode entrar Com um parceiro É só vocês apertarem Ao mesmo tempo ali E aí vocês entram Aqui para jogar Correto? E aí você espera A partida acabar Aparece um placar Da partida Quando acabar Vocês vão entrar Se os caras continuarem Ou se os caras saírem Ou se alguém entrar Para jogar contra vocês No meio aqui Aqui sendo 2x2 Você pode entrar Aqui na bolinha Ou aqui no squad No squad você só pode entrar Quando você estiver Com um companheiro Como eu falei Você apertando para a esquerda Você abre o seu celular Aqui no parque E aqui você aparece Você tem mensagens Social media Aqui é o trivia Que é o evento Para ganhar dinheiro Que volta e manhã tem E aqui tem o squad No squad up Aparece as Informações De todos os jogadores Que tem no parque Certo? Todos os jogadores Que estão aqui no parque Ou os jogadores Que você tem Na sua lista da PSN Que estão jogando 2K Para vocês verem Eu tenho muita gente aqui Que está jogando 2K No momento Então por exemplo Digamos que Um parceiro meu Estivesse aqui Digamos que o Robert Estivesse aqui no parque Comigo E ele fosse jogar 2x2 aqui comigo Eu poderia mandar Para ele aqui Um convite De squad Para ele Não está aparecendo No squad Porque ele não está aqui Então posso convidar ele Posso convidar ele Para o meu bairro Posso me juntar a ele Posso mandar uma oferta De team Pro AM Para ele Que é 3x3 1x5 Como eu falei Posso ver O perfil dele Na PSN Ou posso ver O 2K card dele O 2K card É todas aquelas informações Que eu falei No outro vídeo Eu vejo ali A build que ele está jogando Que é a score machine O tamanho e o peso dele A habilidade que ele tem Apertando R1 As badges Que ele utiliza Apertando mais uma vez R1 As estatísticas dele Na NBA Depois no parque Depois no rec No Pro AM Pro AM 3x3 Ele nunca jogou E 5x5 Ele também nunca jogou Está vendo Então você convida Então você convida O cara para o squad Por exemplo Esse cara aqui Vou chegar perto dele Ele está parado aqui É só apertar R3 Eu já entro Já no 2K card dele Eu já entro Já no menu dele Espera um pouquinho Aqui quando quiser 2K Essa travadinha é normal Não se desespere Por exemplo Invite o 2Squad Está vendo Se eu apertar o X Aqui Eu vou convidar ele Para fazer parte Do meu squad Pode ser squad de 2 De 3 Ou até de 5 pessoas Para jogar o rec Como eu falei Certo? Então aqui nós temos As quadras 2x2 E aqui as quadras 3x3 Que funcionam da mesma forma Você pode entrar aqui Nessas bolinhas E esperar alguém Entrar do seu lado Para jogar contra gringos Ou você pode entrar Com mais dois amigos Mandando squad para eles O cara vai entrar em 3 Porque a partida acabou E esses caras vão entrar Para jogar 3x3 Então Todas as quadras aqui São praticamente a mesma Quando você bota para cima No seu controle direcional Você tem essa visão geral Aqui do parque Que você pode ver Onde está todo mundo O meu ali É aquele carinha Que está correndo ali Com a bolinha em volta Um círculo piscando em volta Todos os caras Que estão no seu squad Eles aparecem também Com esse círculo Em volta do jogador E você sabe exatamente Onde ele está aqui no parque A quadra que está pegando fogo É quando tem streak Quando fica 4 ou mais vitórias seguidas Significa que está pegando fogo O time que está lá dentro Está jogando demais Então Vamos aqui A quadra laranja Roxa E temos aqui Principalmente A sem squad Aqui Que aí você não consegue Entrar com o squad Você só entra Se você entrar aqui Na bolinha Correto Então é isso rapazada Olha Também os caras saíram Os 3 estavam esperando Mas olha Os 3 saíram aqui Depois de vencer Isso acontece muito Eles vão provavelmente sair Vamos ver quem vai entrar Do outro lado Olha O cara vai correr lá Vai ver Olha Viu Vai ver se Se é forte Ou se é fraco Se dá para continuar jogando Olha Ele já informou Que os caras são fortes Provavelmente eles não vão jogar E saíram fora Está vendo Como é que você sabe Se o cara é forte ou não De acordo ali Com a reputação dele De All Star Super Star Elite Então como eu falei Eu falei isso no último vídeo Mas não custa falar aqui de novo Quando você entra aqui Em reputação Você vê Nós temos aqui Huck Que são os novatos no jogo Os prós Que são mais ou menos novatos Pro 1 Pro 2 Pro 3 Aí tem All Star Tem Super Star 1 2 e 3 E aí são os Elite E por último Legend Eu estou aqui Super Star 3 Então os caras que são Normalmente Mais baixos aqui São os que começaram agora Não jogaram muito Na maioria dos casos E os caras que são acima De Super Star São os caras que jogam Há mais tempo Tem mais de mil partidas No jogo São os caras que são Mais viciados Entenderam? Então é mais ou menos isso Então rapaziada Eu acho que é isso Eu falei sobre tudo aí Aqui Nesse vídeo do parque Ficou um vídeo bem completo Eu não tinha feito um vídeo Parecido com esse ainda Mas pra quem está começando E conhecendo o parque agora É super importante Que saiba Como funciona O parque Correto? Então é assim Você pode entrar e jogar Com quem você quiser Não sei se eu esqueci De falar alguma coisa aí Normalmente a galera Entra Já com o time fechado 2x2 3x3 Ou 5x5 No caso do REC E o parque Ele vai mudando De acordo com Os eventos Que tem aí Na semana E essas quadras Podem mudar De acordo com o evento É certo? É isso rapaziada Espero então Que vocês tenham gostado Quem gostou Não esqueça de fazer Aquela avaliação Sempre com o seu like E o seu comentário Que é sempre muito importante Deixa aí também Nos comentários Se você tiver alguma dúvida Manda o link aí Pro teu parceiro Que vai jogar NBA 2K pela primeira vez Ou há muito tempo Não joga o 2K Enfim Qualquer coisa É só mandar nos comentários Se tiver alguma dúvida Valeu? Vou ficando por aqui Já no próximo Valeu E fui!